Olá pessoal, me chamo Renan Sampaio, sou empresário do ramo dos eventos aqui de Fortaleza, da empresa MediaClick. Sou cliente da ControlPax há mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos. E venho aqui para falar um pouco da ControlPax, uma empresa séria, uma empresa profissional, uma empresa de excelência no mercado e que não deixa nada a desejar. Eu comecei com microempreendedor individual, por conta que todo início a gente fica naquela dúvida se vai dar certo, se não vai, questão de investimento, isso e aquilo, outro. E aí se torna mais fácil você fazer um CNPJ ali, um MEI, né, como se chama. E aí depois você partir para evoluir um pouco, depois do MEI a gente se tornou Irelin. A gente só se tornou Irelin porque eu estive conversando com o Valdemir e aí ele indicou para a gente já sair do MEI, porque a gente já estava no limite e aí depois que a gente se tornou Irelin, a empresa teve alavancagem, graças a Deus, questão de faturamento e tudo mais. Eu só tive a ControlPax como a empresa de contabilidade e de gestão, certo? Eu não tenho outras opiniões formadas sobre outras empresas, mas eu não pretendo sair jamais da ControlPax porque eu tenho esse acompanhamento, eu recebo relatórios semanalmente, certo? Eu recebo newsletter, eu sei de notícias e não é aquele e-mail chato assim que você fica ah, eu não aguento mais receber esse e-mail dessa empresa e tudo mais, porque são informações, são conteúdos que são essenciais assim para a gente ficar por dentro das notícias e novidades do mercado. E aqui eu tenho boas indicações, questão da minha empresa, tudo tributário da empresa é com a ControlPax e aí eu fico despreocupado porque eu sei que aqui eles vão fazer da melhor forma e aí eu venho aqui para indicar, se você está precisando de uma empresa para tomar de conta da questão tributária da sua empresa, pode contar com a ControlPax e pode ter certeza que você vai estar em boas mãos. Super indico a ControlPax. Super indico a ControlPax.